Olá galera do meu canal, estou aqui para mostrar o invés do vídeo anterior. No vídeo anterior, eu estava no satélite Star One D2 da Claro, da Claro TV, e localizei, mudei para o satélite da Oi TV, que é essa antena aqui, que está aqui embaixo. Deixa eu localizar ela aqui, ali ela. Estou na frontal do celular, estou em cima de casa, não tem quem filme. Então vamos lá. E nessa daqui eu vou fazer o inverso. Está o LNB banda KU, eu vou trocar pelo LNB banda C, e vou colocar no satélite Star One D2 da Claro TV, como também analógico digital. Você acompanha o vídeo, você curte, você compartilha, você nos ajuda aí dando um likezinho. Então é isso aí, vamos na prática, vai dar um pouco mais de trabalho, porque eu vou ter que mexer nessa antena aqui, vou ter que tirar o LNB. Vou colocar o banda C, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. Olha só gente, como vocês podem ver, já retirei, já retirei essa peça aqui, junto com o LNB banda KU, e já está o disco banda C, e também o LNB banda C. Esse aqui é o LNB F banda C, e esse de cima aqui é o banda KU. Ele é unido, ele já vem banda C e banda KU. É um GIGASAT, banda C e banda KU, que você encontra facilmente no mercado, no mercado livre, na internet você encontra, que já vem para você colocar o satélite banda C, e ao mesmo tempo o banda KU. Olha só, a gente já estava nesse sentido aqui, parando a água. Você vai baixar ela um pouco. Antes ela estava virada para cá, nesse sentido aqui. Você vai virar ela, e depois vai só abaixar ela. Já está pegando aqui o SBT. Logo após fazer todas as sintonias, as sintonias finas, eu vou colocar também o C2KU. Como já está lá em cima, eu vou só fazer a configuração. Bom gente, contei. Eu tinha tentado colocar esse LNB aqui, que é o banda KU. Mas, aqui em cima, que já vem adaptado para cá mesmo, que é o banda C e banda KU. Só que, quando eu coloquei nesse daqui, e coloquei no receptor, aqui em cima, no Satfinder, deu sinal. Ele deu sinal, mas, quando eu liguei ele, não deu sinal. Aí eu tive que substituir, retirei a casca do LNB normal, do LNB KU normal, retirei a casca. Como aqui já tinha um buraco, eu só adaptei. Como você pode ver aqui, está nos canais de teste da migração, na rede 21, na frequência 1260, polarização vertical. Está funcionando perfeitamente, sem perdas, como se estivesse exatamente na antena. Na antena de chapa, de 1,50m, funcionando perfeitamente. Se você gostou desse vídeo, você dá um like, você curte, você compartilha e nos ajuda ao crescimento do nosso canal. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima.